E aí pessoal, sejam muito bem-vindos pra mais um vídeo, meus queridos! Depois de muito tempo sem novas atualizações aqui no Grau Clássico, tivemos uma nova atualização esses dias. Mais especificamente, ontem, no dia 29 de maio, às 4 horas da tarde, se eu não me engano. Também tivemos novas atualizações na GST, que pra quem não sabe, são batalhas na Battle Arena. Nesse evento, basicamente, você consegue pegar chapéus novos e também os prêmios lá, que são o cinturão, se eu não me engano, e alguns chapéus especiais que, só pra quem ficarem lá nos primeiros e segundos lugares. Eu não gostei muito desse evento, principalmente porque eu não tinha muitas moedas pra gastar lá, então eu fiquei de fora dessa vez. Mas, no dia 29, às 4 horas da tarde, mais ou menos, chegou uma nova atualização na Bazar. E essa nova atualização da Bazar trouxe novos itens. Um deles sendo uma montaria, uma transformação de pato que eu gostei muito, ele anda todo torto ali, parecendo um mandrongo. E também veio o chapéu e o acessório desse pato pra quem quiser usar pra combinar com a transformação. Fora isso, veio um malabarismo e outros chapéus e acessórios muito legais que você pode estar comprando. Então é isso, pessoal. Esses foram os novos itens da Bazar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e desculpem aí a minha ausência. Pra quem não entendeu, é só ir aí na comunidade que eu postei lá explicando por que eu estou tão ausente dos vídeos. Então é isso, pessoal. Falou e fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.